Vamos lá então para as divisões. Primeiro de tudo, eu já deixei os fios de contorno aqui, que esta cliente vai querer aqui a franjinha solta, ok? Não repare no cabelo dessa boneca, gente, essa boneca tem oito anos, então ela já está quase careca, minha Gisele. Atrás, nós vamos fazer a divisão de orelha a orelha, num arco para cima, segurou lá, segurou aqui. Agora, tomando a linha do nariz lá na frente, nós vamos fazer a divisão no meio, dessa primeira parte no topo e cada divisão, cada parte que eu separei, nós vamos fazer um rabinho bem aqui no alto, na linha aqui, ó. Você vai fazer um rabinho alto, ele bem firme, vai fazer ele bem firme. Na última passada de elástico, você vai trazer até a ponta, ó, onde está a pontinha aqui, que você vê que vai começar a desfiar, você segura, tá bom? E aí vai ficar essa argola. Deste lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Reservamos as duas argolas lá de cima, vamos fazer a mesma coisa na parte de baixo. Repartir ao meio e vou subir dois rabinhos de cavalo nessa junção aqui. Aqui, eu vou pegar as duas argolas de cima, vou entrelaçar, vou passar uma por dentro da outra e vou prendendo com grampos. Este daqui é o grampinho número 5. Com a parte de baixo, as pontinhas deixa solta que a gente ajeita depois. As duas argolas de baixo, nós vamos fazer a mesma coisa. Agora, você vai prendendo, vai prendendo, enche de grampinho, tudo escondendo. Prendam as pontinhas agora. Faz um arquinho, põe por dentro. Prendeu. Agora, essas partes aqui, ó, ficou aparecendo, você pode dar uma folgada. Todo o cabelinho dela, você puxa um pouquinho, as partes, ó, aqui atrás. Ficou muito aberto aqui embaixo, ó. Pode pegar um grampinho e entrar com ele lá pra cima. Pronto, ajeitou. Com o spray fixador, vamos tirando o máximo de frizz e fazer a franja. Essa franja, ó, eu jogo ela pra cima, seguro em pinça, vou soltar. Faço o spray, tampa a cara da cliente, lógico. Eu posso segurar com uma presilha sem dente. Essa parte eu puxo pra frente. Tem que ser um fixador forte, tá bom, gente? E do outro lado a mesma coisa. Assim fica pronta a nossa noivinha de coque alto, lindinha. Não se esqueça, curta este vídeo, que pra você não custa nada e pro canal faz muita diferença. Também compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou, o que você quer ver aqui no canal. Agradeço muito estar comigo. Obrigada e até a próxima.